Está pensando em vender ou doar o seu iPhone? Hoje você vai aprender como resetar, restaurar seu aparelho. É muito simples, vamos lá! O primeiro passo é ir em ajustes. Aqui eu toco em geral, rolo a página. E na última opção eu toco em transferir ou redefinir o iPhone. Aqui eu toco em apagar conteúdo e ajustes. Agora é só continuar. É só digitar o seu código. Se você quer enviar seus dados para a nuvem, para o iCloud, você pode fazer isso. Eu não quero porque eu já transferi tudo para o meu iPhone novo. E eu já publiquei um vídeo aqui ensinando esse procedimento. Agora é necessário digitar a senha da sua conta. Vamos tocar aqui em desativar e apagar iPhone. Agora não tem o que fazer, é só aguardar. O seu iPhone está pronto para ser doado ou vendido. Se gostou dessa dica, curte, comenta, compartilha esse vídeo. E não esquece de me seguir para ver mais dicas de tecnologia.